tá batendo abracei para o Bonovox é o Bonovox? é meu filho é o Bonovox grande Bonovox é Bonovox ou é Bonovox? Bonovox ele até ligou para mim ele ligou um abraço e bota a foto de novo do Cleitonvox o Bonovox com o Gleitonvox o Bonovox do Bungu do Guru fica aqui meu filho, recado do meu lado fica aqui, pronto, ao lado da galera aqui do bolo, fica aqui do meu lado ó, ele tá aqui ó, Bonovox o Gleitonvox tecla show, cara, lá vem do seu pai artista viu, não fica é mais pedido em português não, eu não entendo eu não entendo essa tua amiga é bicha não é na faia é agora, agora entrevista o Gleitonvox eu vou entrevistar o bota a foto de novo o Bonovox e o Gleitonvox Bonovox e o Gleitonvox Gleitonvox aí é o seguinte, ó eu vou falar com ele porque ele veio direto ele tava em Londres tava em Las Vegas aí passou pro Canadá veio pra cá é o que eu não entendo é o que eu não entendo Eu não lembro se ele conhece uma pessoa. 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 Eu não lembro se ele conhece uma pessoa.